Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem brigar pelo seu buquê Alvivão que ferinha, seresta pra pedra 1.0 Se eu quietasse a boca, evitava esse choro, esse cheiro odial Na roupa e a fumaça na sala, em um cinzeiro cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem brigar pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem brigar pelo seu buquê Evento cancelado, vencedor diferente Cor de vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Dói saber que não vai ter festa e nem brigar pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem brigar pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem brigar pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Cor de vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Pode saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê